Cotações do UHT e do queijo recuam, mas principais derivados no mercado internacional avançam. Detalhes agora pra você. Você acompanha o Paracatu Rural também nas plataformas de redes sociais? Nós estamos no Instagram, vai lá, arroba Paracatu Rural, também no Facebook, no Telegram e no canal WhatsApp. Em qualquer uma dessas, é só você pesquisar por Paracatu Rural. Também estamos lá no antigo Twitter, o X é Paracatu Rural também. Mercado do Leite As cotações do leite UHT enfrentaram maior resistência da ponta compradora ao patamar mais alto de preço das semanas anteriores, gerando novos recuos nos preços médios da categoria. Nesse cenário, em São Paulo, leite UHT apresentou recuo na semana de R$ 0,38, saindo de R$ 5,16 o litro para R$ 4,78. Neste início de junho, as cotações do queijo voltaram a sentir uma maior pressão por parte do varejo, gerando um reajuste negativo no preço médio para a maior parte dos estados acompanhados. Na média paulista, mussarela apresentou uma queda de R$ 0,20, saindo de R$ 33,40 para R$ 33,20 por quilo. Os leites em pó vêm apresentando maior firmeza no mercado, se comparado ao leite UHT e mussarela, com relatos de um bom ritmo de vendas e também manutenção geral do nível de preços praticados. Com isso, o leite em pó integral industrial teve uma leve valorização, saindo de R$ 26,50 o quilo para R$ 26,70, e o leite em pó fracionado, também saindo de R$ 30,70 por quilo para R$ 31,80 o quilo. Os preços internacionais dos principais derivados lácteos apresentaram novos avanços durante o leilão de lácteos de número 357 da plataforma GDT, realizado no dia 4 de junho deste ano. O GDT Price Index, média ponderada dos produtos, ficou em US$ 3.824 por tonelada. Em um momento de menor volume de importação de lácteos e baixa produção sazonal de leite, a oferta geral de leite no mercado ainda segue abaixo da média anual. Já a demanda frente ao aumento dos preços praticados pela indústria no último mês, o varejo tem apresentado uma diminuição do volume e também do ritmo de compras nas últimas semanas. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural